Eu vou conversar com o Marcelo Marzola, que é o CEO do Grupo Exata Brasil, para a gente bater um papo sobre os projetos para 2024 e também a presença aqui na Tecno Show do Grupo Exata. Marcelo, como que se deu essa questão do planejamento esse ano? Como que está o andamento desse planejamento? E o que a Exata pretende fazer ainda em 2024? Bom, obrigado, Ludmilla. A gente começou o planejamento desse ano no final do ano passado, né? Então, esse ano é a execução de um pensamento que vem sendo cultivado com muito carinho há bastante tempo. É um ano, como a gente sabe, desafiador para o agro, com características muito próprias. A gente teve uma colheita que veio mais tarde do que a gente imaginava e isso, por consequência, afeta os negócios como um todo. É um ano totalmente diferente do que foi ano passado e do que foram os últimos anos. A Tecno Show, para a gente, é uma feira muito importante. A Grupo Exata participa da Tecno Show há mais de 12 anos já, sempre presente. É uma feira que acontece aqui no quintal de casa para nós. Então, a gente precisa estar aqui, tem todos os nossos clientes, nossos parceiros. Então, é sempre bom encontrar com essas pessoas por aqui. E também essa presença na feira aproxima o produtor rural. Atemos para apresentar as inovações que vocês estão fazendo no laboratório para poder agilizar essas análises e modernizar todo esse sistema? É verdade. Você deve ter visto lá fora, a gente trouxe esse ano uma das inovações que a gente está avançando, que é justamente a parte de análise por infravermelho. Então, trouxemos o equipamento para cá, para que os nossos clientes, nossos parceiros pudessem ver o equipamento em funcionamento. Porque a gente sempre fala do que a gente está fazendo, da inovação. Mas o laboratório é aquele negócio que nem sempre a gente tem tempo de ir conhecer. Então, também é interessante para os nossos clientes virem aqui e falarem Ah, então essa daqui, esse é o equipamento que faz a análise por infravermelho? E a gente consegue mostrar o funcionamento, a velocidade, como isso traz resultados mais confiáveis para nós e também mais rápido para o cliente. Isso também traz a credibilidade do cliente no serviço prestado? Ah, com certeza. Você ver o que está acontecendo, você ver o trabalho dentro do laboratório, sempre é uma coisa que as pessoas gostam. E tem mais planejamentos para este ano, ações voltadas para o produtor rural? Ah, com certeza. Esse ano a gente vai avançar tanto o tipo de análise que a gente está fazendo. Então, vamos trazer mais análise para os nossos clientes. Principalmente, eu diria, na parte de biológicos, que é uma área que a gente tem tentado estar cada vez mais presente, visto que a agricultura vai nessa direção. Quanto também na escala e na cobertura que a gente tem hoje. Então, vamos estar presentes em mais estados do que a gente teve em 2023. Vamos avançar mais presença física para que a gente possa estar mais próximo ainda dos nossos clientes. O grupo Exata trabalha focado nas análises de solo, mas tem as outras análises também que o grupo fornece, até mesmo para quem é interessado na pecuária, que é aquela questão de qualidade de ração também. Então, tem toda uma gama de opções para o produtor poder fazer esses testes, essas análises, não só voltado para a agricultura, mas também para a pecuária. É, exatamente isso. Cada vez mais a gente enxerga a Exata, o grupo Exata Brasil, como um centro de inteligência, de informações agronômicas para o nosso cliente. Então, tudo que toca informação que tem a ver com a produtividade, com o resultado, com a lucratividade do nosso cliente, no final das contas, é algo que a gente quer estar presente e poder fazer. Você falou da pecuária, a gente faz análise de sais minerais, de rações, a gente faz fertilizantes, a gente chega até a fazer análise para a indústria farmacêutica, dado o nível de qualidade, tamanho o nível de qualidade dos equipamentos e dos processos que a gente tem dentro de casa. E esse nível de qualidade também está ligado em relação a essa credibilidade, mas também para poder potencializar, para que mais produtores possam aderir ao laboratório Exata, ao grupo Exata, como a primeira escolha? Com certeza. O que a gente mais preza dentro de casa é a qualidade. A gente sabe que isso é inegociável para nós. Então, muitas vezes a gente tem cliente que fica chateado, que às vezes uma análise demora um pouquinho mais de tempo, mas no fundo, no fundo, o que a gente está fazendo ali, em última instância, é prezando muito pela qualidade do resultado que a gente está entregando, que é o fator mais importante que nós temos. E quanto melhor a qualidade, maior a influência do resultado na lucratividade do produtor. Então, a nossa ideia é, se a gente consegue entregar um relatório de bastante qualidade, os nossos clientes conseguem atingir uma lucratividade maior. E também isso vem de encontro com aquela questão da agricultura de precisão, que o produtor precisa tanto, de otimização de todos os processos, inclusive nas análises. É, perfeito. O que você colocou é perfeito. Hoje em dia, não dá para você pensar no uso do insumo sem que você tenha uma boa informação sobre aquele insumo, sobre a necessidade dele e sobre o efeito dele na sua produção. Então, se a gente pensar no insumo, tanto como o insumo físico que você adquiriu, o fertilizante que você adquiriu, o corretivo que você adquiriu, mas também a informação que você precisa para fazer aquele insumo funcionar, isso é cada vez mais uma coisa só. E também aqui na Tecno Show, além de mostrar toda a qualidade, a tecnologia que o Grupo Exata tem, também é uma oportunidade de convidar os produtores rais a irem visitar o laboratório em Jatai também, que tem todo um centro, com todos os equipamentos lá de última geração? Com certeza. Se nós fôssemos um restaurante, eu diria, por favor, venham visitar a nossa cozinha, que a gente tem uma cozinha muito bonita, muito bem organizada, equipada com os melhores equipamentos e com profissionais de altíssimo gabarito. Então, é sempre um prazer a gente poder receber os nossos clientes, os produtores, os nossos parceiros lá no nosso laboratório. Marcelo, muito obrigada pelas informações, pelo bate-papo e levar essa qualidade também para o produtor rural. Obrigado a você, Ludmila, é um prazer estar aqui com vocês.